OI TURMA! Começou, turma, a guerra de batidores. Hoje é que dia? Quinta-feira. E começou a guerra de batidores de São Paulo e Corinthians só no domingo. Já começou as guerras de batidores pro clássico majestoso do próximo domingo. Olha! Zera tudo, não vai achando que nunca foi fada, rapaz. E não é que o diga. Tem uma vitória lá na arena, rapaz. Normalmente vai lá e o São Paulo só apanha. Então vamos com calma, turma. Só que tem um jornalista do Corinthians aí que mentiu numa parada. Tá certo? Ontem ele cutucou e instigou o Ranieri. Ele também tá instigando o time do Corinthians, tá certo, mano? Se inscreve, ativa o sininho, tá com o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo. Deixe seu gostosinho que é muito importante pro crescimento do canal. Começou a guerra de batidores de São Paulo e Corinthians. Ontem, depois do jogo do Corinthians na terça-feira, um repórter lá, acho que era um repórter da TV do Corinthians. Falou isso aqui, ó. Perguntou pro Ranieri. Olha o que ele perguntou. Ele mentiu. Não tem nada disso. Não tem nada disso, velho. Ele mentiu. Não tem nada disso. Caralho, velho. Aqui, ó. A semana já tem o São Paulo. Como mudar a chavinha, ganhar confiança pra pegar um adversário difícil? E até a aposta que eles estão fazendo pra ver quem vai achitar a bandeirinha da Neuquimicarela. A aposta deles deixa eles fazerem mais. Isso não importa pra mim. A gente vai tentar fazer o nosso melhor. A gente tem feito, eu acredito, um bom trabalho. Hoje, com um jogador a menos, a gente conseguiu abrir 2x0. É nítido que no final do jogo, ali, o adversário vai usar todos os armas que eles têm. Estava entrando com seis dentro da área. Cruzando bola pra caramba. Então, a gente tenta defender da melhor maneira. Vai acontecer de dar certo. Às vezes, não também. Mas, acontece. Quanto ao próximo jogo, a gente já começa a pensar a partir de amanhã. Hoje é descansar, tentar dormir. Poder ter uma noite de descanso pra poder amanhã a gente voltar o foco. Então, quanto ao próximo jogo é certo. Mentiu aqui. Você viu o que ele falou? Que jogadores do São Paulo estão apostando quem vai chutar a bandeirinha do Corinthians. Não tem nada disso, rapaz. Isso aqui é o repórter da TV do Corinthians. Não tem nada disso no São Paulo. Ninguém apostou nada. Ninguém apostou nada no São Paulo. É que ele tá estigando o time do Corinthians. É o próprio canal lá do time. O cara tá estigando jogadores pra entrar com tudo. Normalmente, contra o São Paulo, os caras entram mesmo. O Corinthians lá na arena, eles entram com mais vontade. Até contra o Palmeiras. Contra o São Paulo é impressionante, rapaz. Eles viram girar aí. Nossa senhora. Vê aí. Repara na... Presta atenção no repórter falando. É o repórter da TV do Corinthians pelo microfone. A gente vai tentar fazer o nosso melhor. A gente tem feito, eu acredito, um bom trabalho. Hoje, com o violador a menos, a gente conseguiu abrir trânsito 2x0. É nítido que no final do jogo o adversário vai usar todos os armas que eles têm. Estava entrando com 6. Não, mano. Ele tá aqui, peraí. Vamos voltar de novo. Não, peraí. Tem aposta não, rapaz. Tem aposta nenhuma não, rapaz. O cara tá instigando o jogador do Corinthians. Tá instigando o time do Corinthians, rapaz. Cara, é clássico. São Paulo, como mudar a chavinha, ganhar confiança pra pegar um adversário difícil. Que até, né? Aposta que eles estão fazendo pra ver quem vai chutar a bandeirinha da Neokimicarela. Aposta deles, deixa eles fazerem lá. Isso não importa pra mim. A gente vai... Dá uma olhada no microfone, rapaz. Aí, ó. Já tem o São Paulo. Como mudar a chavinha, ganhar confiança. Pra pegar um adversário difícil. Que até, aposta que eles estão fazendo pra ver quem vai chutar a bandeirinha da Neokimicarela. Tem aposta nenhuma não. É guerra de batidoria clássico, né, mano? Mas não tem nada disso, não. Não tem nada. O jogador de São Paulo não é maluco. Daí, década de 90, tinha muito isso mesmo. Mas hoje, jogadorizado é cheio de mimimi, rapaz. Falou qualquer coisa. Antigamente, tinha isso. Década de 90, tinha isso. Os caras faziam aposta mesmo e tudo mais. Mas hoje não tem mais isso. O que teve é isso aqui, ó. O Baby, na sua rede social, nos stories dele, ele falou isso aqui, ó. O que tá chegando aqui na casa da torcida independente, ó. Os barril de chope, ó. Tá guardadinho aqui, ó. Se o Luciano marcar o gol lá no galinheiro e chutar a bandeirinha dos gambá, o chope tá liberado. Tá chegando os barril de chope aqui, ó. O chope tá liberado, ó. Ah, o Baby é torcedor, né, velho? Torcedor tem essa resenha. O Baby... Não tem, não tem nada de jogador. Então, o Baby ano passado não falou se o São Paulo quebrasse o tabu no Campeonato Brasileiro lá. É... A balada tava liberada, alguma coisa assim. Os corinthianos ficaram tudo bravos com o Baby e tudo mais. O cara... Agora, dentro lá do São Paulo não tem nada disso. Jogador de São Paulo, ninguém apostou nada. Mas é clássico, guerra de bastidores. Sempre foi assim, tá certo? Sempre foi assim. Antes de São Paulo quebrar o tabu, nossa senhora. O tabu não vai ser quebrado. Não vai ganhar de nós de GN1. O corinthiano sempre tem essa zoeira, tá certo? Mas não teve nada. Esse repórter aí tentou estigar e ele disse que eles vão fazer. Eles vão estigar pro jogador do Corinthians entrar com o sangue no óleo. Porque a chance do Corinthians, mano... Ganhar de São Paulo é a chance que eles têm de dar um pouco o pontapé na crise. O São Paulo é ao mesmo tempo. Se o São Paulo... Lembrando que o Corinthians vai ter dois dias a mais de descanso, né? O Corinthians jogou na terça. O São Paulo tá jogando na quinta. Né? O São Paulo joga hoje. O Corinthians jogou na terça-feira. Então... Né, mano? O São Paulo tem a chance de afundar o Corinthians e de venta a crise. E o clássico... Esse clássico vai ser bom. E o Corinthians tem a chance de dar uma revigorada. E quem sabe colocar, talvez, um primeiro questionamento no Zubeldia. Supor que o São Paulo ganha do Inter. Vai chegar... Né? O São Paulo ganha do Inter. Ele vai chegar com tudo pro clássico. Sem perder o Zubeldia. Aí vai e perde com o Corinthians. É tudo... É clássico. É guerra de batidores. É tudo. Vai ter mais. Você pode ter certeza. A imprensa... O Corinthians quitou o salário do jogador. Tava salários atrasados do Corinthians. Tá certo? Quitou. O presidente do Corinthians quitou o salário do jogador. Direito de marcha. Salário dos funcionários. Clássico, filho. Semana de clássico. Ao mesmo tempo, vai vir imprensa falando aí que talvez sempre surge. O UOL sempre surge. Que o São Paulo tá devendo salário. Rami Rodrigues não sei o quê. Alguma briga interna. Sempre tem. Vamos ver. Hoje é quinta. Até domingo tem chão ainda. Então é bom ficar esperto. Uma guerra de batidores vai ter. Mas o repórter aí tá instigando o Ranieri com isso. O Ranieri já falou pra todo o time do Corinthians que os jogadores de São Paulo estão fazendo aposta pra ver quem vai chutar a bandeirinha primeiro. Não tem nada disso, velho. Com certeza esse story do Baby torcido e rival do Corinthians já viu e tudo mais. Mas o do Baby é zoeira. Ele é torcedor. Como eu zoio como você que é corintiano sempre zoou o São Paulo. Antes São Paulo quebrou o tabu o que mais tinha era zoeira. Não vai quebrar o tabu de jeito nenhum. É questão de honra e tudo mais. Mas é assim. É a guerra de batidores. Ainda vai ter mais. Tá certo, mano? É a imprensa São Paulina de um lado e a imprensa corintiana do outro. É isso aí, mano. Tá certo, velho? Vai surgir talvez sempre, cara no negócio de clássico sempre surgir alguma burburinha de polêmica no São Paulo como tem no Corinthians. Mas vai ser um grande clássico, né? Vamos ver. Então falando aí do clássico o São Paulo joga hoje com o Internacional. O Paulo joga hoje com o Inter. Se o São Paulo perde pro Inter o que vai acontecer São Paulo perde pro Inter e pro Corinthians. Aí o Zubeldia vai ter o primeiro questionamento e tudo mais. Ao mesmo tempo o Corinthians tem a chance de dar uma sobrevida bafar um pouco essa crise interna essa crise que eu acho que é a maior crise interna do Corinthians. Tá certo, mano? Vamos aguardar pra ver mas vai ser um jogão. E a guerra dos bastidores já começou é clássico, né, mano? Clássico Manchester sempre teve isso sempre teve essa guerra de bastidores fora de campo. O Corinthians só parou de jogar primeiro time antigamente os clássicos eram tudo no Murubi clássico dividido os times de São Paulo parou de jogar os clássicos do Murubi por causa do São Paulo e Corinthians quando o Juvenal acordou num certo dia no São Paulo e Corinthians e abriu mão de dar a porcentagem que o Corinthians queria de dividir e falou não, agora aqui no Murubi até em clássico o visitante só vai ter 5% o Andrei ficou bravo tudo e falou que nunca mais jogaria no Murubi e nunca mais jogou foi jogar no Pacaembu e o Corinthians só foi no Murubi agora como visitante o Corinthians nunca mais jogou como mandante no Murubi desde aquela época lá do Juvenal aí 2008 2009 2010 acho que a última vez que o Corinthians jogou como mandante no Murubi posso estar enganado foi a final da Copa do Brasil contra o Sport deve ter jogado em 2009 a final da Copa do Brasil de 2008 contra o Sport o Corinthians jogou o primeiro jogo no Murubi aí o Juvenal jogou num dia e falou não agora aqui é só é visitante que nunca mais vai ter mandante é batidouro ganha de batidouro e tem mais agora mais um clássico majestúdio chegando o São Paulo ganha hoje do Inter 2x1 lá em Criciúma valeu valeu